Sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, o vídeo de hoje é de agora, né? Tô fazendo esse vídeo ao vivasso, que eu vou postar, eu gosto de tá postando dois vídeos por dia agora, né? Aí um tem que ser meio que online, na pista. Vamos lá, estratégia bate e volta, que aconteceu agora. Comecei a rodar 4 horas da tarde no centro do Rio, né? E peguei uma cracudinha, né? Santos Dumont, Rio Brão. Beleza, corrida de nove e pouco, dez reais. Aí depois eu peguei uma centro do Rio pra Cordovil. Pra quem não é do Rio, centro do Rio de Janeiro pra Cordovil, que é um bairro ali perto da Penha, são 25 quilômetros, a corrida deu 52 reais. O que é estratégia bate e volta? Levou 42 minutos pra eu fazer essa corrida. Cheguei lá, não tava no dinâmico. Deixei o passageiro. O que é que eu faço? Offline. Volto pro centro do Rio. Pra voltar, 25 minutos. Quer dizer, uma hora e dez. O que é que acontece? Por que eu faço isso? Pô, em uma hora, indo, levando o passageiro e voltando, eu gastei uma hora. Quer dizer, eu fiz 50 reais em uma hora. Por isso que as minhas médias de hora ficam altas. Porque eu, lá no Cordovil vai dar corrida, essa hora vai, mas vai dar cracudinha. E agora, quando eu voltar e chegar no centro do Rio, eu tô voltando, tô na linha vermelha, tô voado aqui. Voado dentro do limite de velocidade. Quando eu chegar lá, vai tá explodindo o dinâmico. Eu já olhei aqui, tá dando 1.5, lá no centro do Rio. A próxima já é uma corrida bem melhor que a no dinâmico. Lá em Cordovil tava no dinâmico? Tava, mas vai ficar dando cracudinha, eu tô fora de cracudinha. O negócio é centro do Rio. Dá pra fazer isso em outros estados? Em São Paulo eu achei complicado, galera. Porque eu peguei corrida em São Paulo, peguei duas corridas em São Paulo, na sexta-feira que eu rodei, nesse horário. Pô, 8 quilômetros, eu levei 40 minutos. Aqui, 25 quilômetros, eu fiz em 42 minutos. O centro do Rio, mesmo engarrafado, ele flui mais do que São Paulo. São Paulo é absurdo. Fortaleza, dá pra fazer? Dá. Ah, em Fortaleza eu cheguei a fazer isso. Deixava o passageiro, voltava pro centro, pra Fortaleza tu consegue se deslocar mais rápido. Eu tô falando dessas duas capitais, dessas três, né? Rio, São Paulo e Fortaleza, porque acho que eu rodei e vi. Não dá pra eu falar de Belo Horizonte, Vitória, né? Por quê? O lugar que eu devo ir, esse mês não que eu tô focado na meta. Mas de repente em janeiro eu vou lá em Vitória rodar um final de semana, porque eu tenho amigo lá em Vitória. Então é isso, galera. Estratégia bate e volta. Não fica com medo. Ai, mas você vai rodar 25 quilômetros voltando vazio. Cara, isso aqui é GNV, filho. Isso aqui eu não vou gastar 5 reais. Vale a pena, que tá dinâmico lá, tem que ser, fazer conta, inteligência. Vai ficar perdendo tempo com o Cracudinha? Volta pro centro do Rio e liga lá no dinâmico, meu irmão. Tem medo não, tem que fazer carro GNV. Carro, não carro 3 cilindros, popular, agora econômico pra caramba. Dá pra fazer. Eu fiz isso com o Logan, com o Mobi, com... Com outro carro aí que eu rodei 3 cilindros. E no GNV é bem melhor, né? É isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou passando dica direto. Esse mês de dezembro vai ser rasgado de todas as mídias de estratégia. Tem uma que é a top das top. Mas vai assistir no canal. Por que que eu peguei essa corrida tão longe? Vai assistir no canal que mais à frente eu falo. É isso aí. Quem tá gostando... Quem gostou desse vídeo, dá um like. Quem tá gostando do canal, se inscreva. Quem não quer perder nenhum vídeo, assim que se inscrever, não esquece disso. Ativa o sininho da notificação pra receber aqui. Daqui pra frente vai ter muito horário de vídeo, não. Porque a chapa tá quente. É o mês pra arrumar dinheiro. Isso aí, tamo junto e... Vambora rodar, galera!